Mas você nunca foi o artista de levantar a bandeira na rua? Eu nunca falei de política. Eu acho que eles foram pegos no susto. Eles estavam preparados para qualquer pessoa que falasse contra o governo e de política. E eu vim desbundado. Eu não acredito neles. Sinto muito, mas eu não acredito nos políticos brasileiros. Para mim, eles estão abaixo do nível crítico. Por quê? Corrupção, mensalão, ladruagem. Só pensam neles, só querem encher o bolso deles. Marília, nosso país é uma tristeza nesse aspecto. É uma tristeza, é uma vergonha. Eu, quando saio do Brasil, que as pessoas começam a me perguntar, eu fico envergonhado de ter que falar a verdade sobre...